Salve, rapaz! Beleza? Bom, vamos fazer mais um gravadoras de livros. O pessoal pediu pra gente continuar aí. Eu vou até separar no canal do YouTube esses programas pra deixar separadinho lá, que acaba ajudando pra quem gosta, de repente, de tocar um negócio, pra quem quer se influenciar aí, quem quer ter uma inspiração, pode ajudar de alguma forma. Beleza? Eu tava aqui, acabei de gravar, ó, o programa do 247. Olha a minha torre aqui, que maravilha. É só um laptop. E isso aqui, ó. Pra segurar o celular. Acabei de gravar o Ferreira em construção, entrevistei o Carlito, o historiador, né, aqui dentro da editora. Onde tá dentro da Selo Povo, beleza? E continua a bagunça aqui da mesa, ó. Ó a bagunça. Comprou um plástico bolha pra poder embalar o próximo livro da Comic Zone, né, que é essa editoria aqui, ó. Olha o tapete da Comic Zone. Próximo livro da Comic Zone, que é o Sherlock Time. Então o Sherlock Time tá em pré-venda ainda. Quem quiser ter acesso ao Sherlock Time, eu vou ver se eu deixo o link aqui embaixo, né, pra vocês poderem comprar. É um trabalho do Oster Heldi, um grande escritor, Oster Heldi, um escritor argentino foda, e do Breccia, que é um artista sensacional também. Se vocês não conhecem, vocês têm que conhecer. A gente tinha lançado aqui na Comic Zone, né, a gente tinha lançado pela Comic Zone, a gente tinha lançado o Eternalta, sabe? que é da mesma dupla aqui, ó. Então esse trabalho aqui, ó, fenomenal, é da mesma dupla. Tá esgotado na Amazon, mas você consegue comprar pelo site da Monstra, que acabou de inaugurar, inclusive, o site da Loja Monstra. Parabéns ao Gui. E pelo site da Comic Boom, você também consegue comprar. Pelo site da Comics Book Shop, certo? Também. A Comics Book Shop também é uma livraria bem tradicional aqui de São Paulo, uma livraria, né, de quadrinhos, bem tradicional. Bom, também teve um pessoal que pediu pra mim mostrar o autógrafo do Stan Lee, ó. Fala pra mim, quando você fazer o quadro da editora, mostra o autógrafo do Stan Lee. Então tá aqui, ó, edição autografada, o Homem-Aranha, né, um dos personagens mais icônicos dele aqui, autografado, bem na perninha aqui. Comprei isso aqui na CCXP, após CCXP, que eu sempre quis um autógrafo do Stan Lee. Eu já tinha um autógrafo do Jack Kirby, né, que é um dos maiores criadores que a Marvel já viu na vida dela, e que inclusive criou vários heróis. Aí tem toda uma controvérsia que o Stan Lee também falava que era ele que fazia tudo sozinho, mas o Jack Kirby também desenhava pra caralho. Ou seja, os dois têm a sua importância, né, dentro do... da questão. Bom, ainda aqui continua escuro, porque a gente não arrumou a lâmpada ainda. Eu não vou fazer nenhum trabalhador sair de casa pra poder vir arrumar a lâmpada no momento de Covid, né. Aqui tem a estátua, pra quem não conhece, ó. Esse aqui é um personagem do desterro, certo? É o Igor Dão, e feito pelo meu amigo Tadeu. Tadeu, que eu sempre publiquei esse dia, meu store, ele faz uns personagens muito loucos, ele é foda esse cara aqui, ó. Tá ligado? É escultor, o cara faz uns personagens muito foda. E ó, olha só, rapa, a gente avisa, 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 o Moncarelli, ó, tá de máscara, certo? Máscara nova da Onda Sul, né? Pra quem não sabe, a gente tá vendendo essas máscaras preço de custo, ou se você comprar pela internet, pelo site da Onda Sul, www.ondasul.com.br, vai de graça pra você a máscara, beleza? Então a gente fez essa máscara com o maior carinho, ó o Moncarelli usando aí, certo? Tá com o boné ainda dos brutos aqui, os brutos também choram, mas eu vou te dizer a maior novidade, tá soltando pipa o vagabundo, ó, vagabundo soltando pipa, certo? Então, eu ainda falei pra ele, eu falei, mano, eu vou denunciar você, eu vou mostrar pro pessoal que você tá soltando pipa, ele falou, ó, eu tô de máscara, tá ligado? Isso aqui é um presente, pra quem não sabe, né, ó, uma obra, um dos personagens feitos e criados pelo Lourenço Mutarelli, e esse, esse inclusive, o Moncarelli, foi pintado por ele, né? Foi todo pintado, todo o acabamento aqui do Moncarelli foi ele. Ainda bem que tá de máscara. Então, você tá soltando pipa, vai soltar pipa de máscara, para de ficar exposto, moscando na quebrada, certo? Essa, isso é o que que você tem que entender, que a gente tem que continuar se protegendo, tá bom? Eu vou voltar aqui que eu tô editando o próximo programa aqui, ó, tô mexendo. Ah, Ferrez, mas você falou que não sabe editar, não sei editar porra nenhuma mesmo, certo? Sou muito ruim pra editar. O que que eu faço? Eu corto o começo e o fim aqui, e o Dimae me dá as dicas de como, é, ripa, ou riu pá, sei lá o nome, é, cada hora muda o nome, riu pá ou ripa, o programa do 247 pra pôr no meu canal também, então eu tô pondo aqui no meu canal, autorizado, claro, o pessoal da TV 247 autorizou eu, sempre depois que gravar, colocar no meu. Fiquei mó feliz, porque aqui, mano, hoje deu 21 mil pessoas ao vivo entrando ali, e depois aqui no canal, no programa, já tem 14 mil pessoas. Porra, brigadão, rapa, o Carlito é um monstro, o cara que eu entrevistei, é um monstro, se vocês não conhecem, vão no canal dele, Carlito, o historiador, tá? E a meta é essa, a gente fala um pouquinho de livro, de cultura, de periferia, então, por isso que eu vou terminar de editar. Pra quem não sabe, agora são 7h40 da noite, quando eu tô gravando esse vídeo, ó, o capeta ali no final, ó, é o demônio, eu chamo dele de dar o demônio. Esse personagem aqui, também fez parte da exposição do Mutarelli, certo? E ele deu pra gente, foi um presente que ele deu pra gente. Aquele, o Mutarelli, o Mutarelli deu pra gente, mas o SESC autorizou. Esse aqui não, esse aqui o, o Lourenço mesmo que mandou pra gente, ó, eita bichão. E aqui dentro, se você acender, puta, como que eu acendo isso aqui? Agora eu já não vou conseguir acender, porque eu não sei onde tá a fonte, mas você, dentro dele aqui, ó, tem as imagens. Pra quem foi na exposição, dentro dele foi, tem as imagens. E, mano, imagina pra instalar isso aqui na parede, o trampo que deu, ó, tá ligado? É um trampo da porra, segura, parafusa, segura, parafusa. Também tem um pessoal que me perguntou no outro gravadora de livros, no outro programa desse, o que que eram essas coisas aqui no canto? Não é livro, ó, são materiais da Onda Sul, né, que aqui também virou estoque da Onda Sul. A Onda Sul, todo estoque de roupas a gente pôs pra fora, vendeu todo estoque, que é um estoque que a gente juntou durante 20 anos. Qual é o estoque? Qual é o estoque? Uma peça de cada roupa. A gente tinha um estoque desse, e a gente resolveu mandar pros fãs, porque, mano, vou ficar com um monte de roupa velha num momento como esse. Tava nova, né, na verdade. Tava nova, não é velha, tava nova. Mas roupa que fica aglomerada ali, né, mano? Acaba... Então aqui só tem os adesivos e os itens que a gente usa, botões, os chaveirinhos que vão nas blusas, né? Essa confecção que eu toco há 21 anos já, tá ligado? Junto com o meu parceiro Davi. Então se você quiser conhecer mais sobre a Onda Sul, entra lá, www.undasul.com.br. E, Rapa, o próximo programa desse aqui você me fala o que você queria saber sobre uma editora, tá bom? Que aí a gente aborda os livros da Ser o Povo. Eu falei um pouquinho dos livros da Comic Zone, né, que aqui são as duas editoras, mas a gente também edita os livros da Ser o Povo aqui, ó. Aqui é a sede da Ser o Povo e da Comic Zone. Então se você tem alguma pergunta, põe embaixo aí, se inscreve no canal, dá o seu comentário. Desculpa o tio tá cansado, o tio já tá cansado, já trabalhou o dia inteiro aqui, tá bom? Pra tocar as coisas. E faz um favor pra mim, manda sua pergunta. Banda, eu tinha editora e eu queria saber tal e tal coisa. Só não vale perguntar se vai publicar o livro. Pô, publica meu livro aí. A gente não tá publicando mais ninguém por enquanto, só tamo cuidando de todo o acervo que a gente comprou da Comic Zone, os autores que a gente comprou e os autores que a gente já tem pra publicar nos próximos dois anos. Fora essa pergunta, pergunta o que você quiser sobre a editora que a gente tá aqui pra responder, tá bom? De repente, esse vídeo serve aí pra estimular você aí na sua quarentena, a ter um negócio que vale a pena você tocar, um negócio que vale a pena você voltar pra casa e cuidar dele, tá bom? É um sonho, né? Ter um editora é um sonho que faz tempo que eu queria, é o tanto de diploma aqui de cursinho que eu fiz. Curso da geografia, curso de poesia, curso de edição de texto. Fiz um monte de coisinha, né? Passei por várias feiras internacionais também, ó. Eu sempre gosto desse diploma, desses posters. Então, um dia a gente faz um especial sobre os posters. Tá bom, rapa? E aqui, ó, tem os processos de aceleração que eu sofri, ó. Processo de aceleração da NIP, tá ligado? Eu fui acelerado por várias aceleradoras, que é o quê? Que te dão, que ensinam você a administrar, que ensinam você a fazer as coisas. Nós todos precisamos aprender, tá bom? Todos precisamos aprender. Estamos em constante fase de aprendizagem, tá bom? Então, até o próximo gravador de livros aí e a gente se fala mais. Axé na caminhada.